Fluminense e Boca Juniors são os finalistas da Libertadores de 2023, final que só vai acontecer no dia 4 de novembro no Maracanã, jogo único como vencendo as decisões das últimas edições da Libertadores. Bora analisar um pouquinho nesse vídeo quem teve a vida mais difícil, quem teve o caminho mais difícil até chegar à grande final. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta para falar sobre os finalistas da Libertadores de 2023, falar de Fluminense e falar também de Boca Juniors. Final só vai acontecer lá para o dia 4 de novembro no Maracanã, mas bora trazer um pouquinho nesse vídeo do que já se passou. Vou analisar o caminho do Fluminense até a grande final, o caminho também do Boca Juniors até a grande final, quem teve o caminho mais difícil, quem teve a trajetória com adversários um pouco mais complicados, pelo menos dentro da minha avaliação. Você pode deixar sua avaliação também aqui nos comentários, é sempre muito bacana a interação aqui abaixo, deixa na sua opinião quem teve a vida mais difícil. Antes de trazer a minha opinião, vou pedindo para você deixar o joinha aqui embaixo também, para você se inscrever no canal, compartilhar esse link, porque ajuda demais aqui no crescimento do meu trabalho a chegar a essa próxima meta de 2.500 inscritos por aqui. sempre falando do futebol brasileiro, independente da divisão, independente da região. Mas bora lá, primeiro começando com a fase de grupos. Fluminense esteve presente no grupo D, a equipe do Boca Juniors presente no grupo F, bora analisar primeiro a equipe argentina. O Boca Juniors esteve no caminho o Deportivo Pereira, teve o Colo Colo e o Monagas. Uma fase de grupos onde o Boca Juniors sobraria com uma grande tranquilidade, como sobrou de fato, tanto na parte teórica como também na prática. Foram 13 pontos para o Boca Juniors, diante de um Deportivo Pereira, diante de um Colo Colo muito frágil. O Colo Colo, que foi o terceiro colocado do grupo, pegou o América na Sul-Americana e foi goleado pelo time reserva do América, só para ter um pouquinho da fragilidade do grupo do Boca Juniors. Olhando um pouquinho sobre o grupo do Fluminense, River Plate, Sporting Cristal e teve o The Strongest. A altitude ali no confronto contra o The Strongest. Avaliando grupo a grupo, é um grupo do Fluminense, foi um grupo do Fluminense mais difícil. Foi um grupo do Fluminense com um River Plate que poderia tomar a liderança e até ameaçou. Terminou com o Fluminense tendo os mesmos 10 pontos do River Plate. Então pesando a primeira fase lado a lado, uma primeira fase onde o Fluminense teve uma vida mais difícil. Olhando a sequência, a equipe do Boca Juniors dentro das oitavas, teve um confronto contra o Nacional do Uruguai e a equipe do Fluminense teve um confronto contra o Argentino Juniors. E aí já vira um pouquinho, a chave já vira um pouquinho um lado de um Boca Juniors tendo um adversário um pouco mais complicado. Não é um futebol uruguaio que vive lá uma grande fase, um grande momento, mas o Nacional tem lá seu peso, tem a camisa um pouco mais pesada pelo menos dentro do cenário do que a camisa do Argentino Juniors e também dentro de campo. O Nacional que teve um pouco mais de imposição e levou um pouco mais de dificuldade ao Boca Juniors. Inclusive tem um asterisco nessa campanha do Boca Juniors no mata-mata. Não venceu nenhum confronto, levando todos os confrontos para a decisão dos tiros livres e se garantindo por lá. Nesse confronto, inclusive, das oitavas, foi um 2x2 no agregado. Do outro lado, um Fluminense fez 3x1 no agregado sobre o Argentino Juniors. Então, sobre as oitavas, vi um Boca Juniors com uma tarefa mais difícil. Olhando as quartas de final, Fluminense pegando o Olimpia e a equipe do Boca Juniors pegando o Racing. E aí tem o peso local. Um Racing que, na minha visão, mesmo sem esse peso local, é um Racing superior ao Olimpia. Por mais que tenha sido uma Olimpia que conseguiu um grande resultado diante do Flamengo. Mas, ainda assim, eu consigo colocar um peso maior para o Racing por toda essa questão regional, por todo esse atrito entre o Racing e a equipe do Boca Juniors. E, por isso, eu coloco também nessas quartas de final um grau de dificuldade maior para essa equipe do Boca Juniors dentro das quartas. Foi 0x0 no agregado. No outro lado, foi um Fluminense que conseguiu um agregado de 5x1. Então, oitavas e quartas, um peso maior para o confronto do Boca Juniors, para os confrontos do Boca Juniors. Lembrando, você pode deixar a sua participação, a sua opinião aqui abaixo também, quem você acha que teve a vida mais difícil. E, chegando à semifinal, a equipe do Boca Juniors teve um Palmeiras, a equipe do Fluminense teve o Internacional. E, aí, eu não vou entrar no mérito de situações de jogo. Porque o Fluminense, dentro de suas situações de jogo, teve uma situação bem adversa contra o Internacional na partida de ida, como jogador expulso. E teve que assimilar todo um segundo tempo como jogador expulso, praticamente. Do outro lado, foi uma equipe do Boca Juniors que conseguiu... Não teve essa questão de expulsão, não teve uma questão adversa em relação a campo. Teve até a expulsão no segundo jogo, no segundo tempo, que fez com que o Palmeiras empatasse no final. Mas não vou entrar muito nesse mérito. É um mérito mais de Palmeiras e analisar Internacional qual era o adversário mais complicado. E, na minha opinião, de fato, é o Palmeiras. Então, o Palmeiras também vejo um grau de dificuldade maior para o Boca Juniors dentro dessa fase de semifinal. Diante de um Fluminense que conseguiu. Tem um confronto regional, tem um confronto nacional também. Assim como eu fiz um comparativo do Racing contra o Boca Juniors na fase anterior. Mas, mesmo assim, coloca um peso maior para o Boca Juniors dentro dessa semifinal diante da equipe do Palmeiras. Então, dentro da avaliação, pelo menos na minha opinião, foi um Boca Juniors que teve uma primeira fase muito fácil. Mas, depois, teve muito peso pelo caminho. E, por conta disso, viu um Boca Juniors como um caminho um pouco mais difícil até chegar a essa grande final. Deixa aqui abaixo a sua participação. Vejo um confronto que tende a ser muito equilibrado. Mas, a análise para essa final eu vou trazendo em outros vídeos durante as próximas semanas. Se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo do futebol brasileiro. Deixa o joinha se você gostou. Também compartilha esse link porque ajuda demais no meu trabalho. Vou ficando por aqui. Até a próxima.